Você é movido pelo amor ou pela dor? É sobre esse tema importantíssimo que nós vamos falar no dia de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Você que está aqui assistindo o vídeo ou pelo Face ou pelo YouTube, assine, inscreva-se no meu canal do YouTube Voz dos Elementos. Vamos ampliar essa nossa ligação, essa nossa amizade. Se você já é inscrito, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama, com pessoas amigas, para que outras pessoas também possam ter acesso e ter informações tão bacanas que eu procuro postar dentro dessa filosofia do xamanismo para ajudar você no seu dia a dia, tá bom? Eu quero muito ajudar você a se ajudar. Bom, então vamos lá para o nosso tema de hoje. Quando eu pergunto para você se você é movido pelo amor ou pela dor, é para você fazer uma auto-reflexão de honestidade, de sinceridade dentro do seu ser. Por quê? Muitas pessoas, elas parecem que não percebem, né? Que elas estão num piloto automático, num trabalho que o inconsciente já está atuando num sentido padrão e a pessoa não percebe esse movimento dela. Existe um termo muito sagrado no xamanismo que chama-se ferida sagrada. A ferida sagrada, por que é considerado? Como que uma ferida, Vitor, pode ser sagrada? Pois é, os nativos, na inteligência deles, entendem que o grande espírito, né? O Criador ou Deus, ele emana, o próprio universo emana, muitas vezes, para a vida da pessoa, movimentos que a pessoa precisa ter para ela evoluir, para ela crescer. Então, quando ela faz isso de uma forma natural, quando ela faz isso pelo querer dela, de realmente estar atenta, estar acordada na vida, desperta na vida, ela sente que uma energia vai fluindo. Quando a pessoa está estagnada, quando a pessoa está, assim, adormecida, o universo começa a movimentar a vida da pessoa. Aí entra o termo ferida sagrada, porque muitas vezes é um desafio que faz com que a pessoa se mova, né? Por quê? Nós estamos falando de uma lei cósmica que é a evolução. É uma lei cósmica, então não dá para alterar, a gente tem que estar evoluindo sempre. Então, quando o universo percebe que a pessoa, muitas vezes, está estagnada, ela manda um movimento, o universo manda uma energia para movimentar a vida da pessoa. Então, aí entra o quê? A questão que eu falei inicialmente, pela dor ou pelo amor? Deixa eu dar um exemplo clássico para você. Tem pessoas que estão, assim, no seu dia a dia e não percebem que só quando algo acontece na vida dela, de empurrar ela, um termo muito clássico e muito popular que as pessoas usam, né? Só quando a água bate na bunda, né? Ou no bumbum, que a pessoa se movimenta, né? Que a pessoa desperta, fala, poxa, eu preciso correr, né? Por quê? Porque teve um movimento de ação do universo, vamos dizer assim, para a pessoa realmente se movimentar. Muitas pessoas fazem isso de forma inteligente, ou seja, usando a sua inteligência espiritual, a pessoa não precisa de um movimento desse do universo para te cutucar, né? Para você realmente andar. Você sabe do que tem que ser feito. Então, a pessoa está o tempo todo se auto-observando, interagindo. Então, tem pessoas que agem de uma forma e pessoas que agem de outra. O que eu quero chamar a sua atenção é como que você coordena a sua vida, como que você se movimenta com essa lei do universo, a lei da evolução, como que você caminha no seu dia a dia, você está atento aos seus passos, você está atento às questões da sua vida? Poxa, está tudo bem, eu estou estudando, estou buscando, mas ainda é pouco, eu quero mais, eu quero mais crescimento, eu tenho sede de informação, eu tenho sede de conhecimento. Então, isso é uma pessoa que não precisa de uma ferida sagrada, porque ela está buscando, você entende? Você está fazendo com que o universo olhe para você e fale assim, tica lá o seu nome, ok, está tudo bem, ela está indo atrás, ela está querendo, ela está evoluindo. Então, isso é uma estratégia para a gente viver melhor, você não deixar que a ferida sagrada ou que a dor faça você se movimentar. Um exemplo clássico disso, dia a dia das pessoas, conheço pessoas assim, inclusive, por isso estou aqui falando com você. A pessoa recebe lá uma conta de luz para pagar, tem uma data de vencimento, ela pega aquela conta de luz, coloca numa agenda, às vezes nem se preocupa com data que vai ser paga a conta, deixa lá. E ela tem condição financeira para pagar aquela conta direitinho, está tudo bem. Só que assim, o movimento dela é essa coisa de deixar para lá, de deixar com o tempo as coisas se ajeitar, né? E aí, chega um dia que encosta um caminhão da Eletropaulo na frente da casa dela para cortar a energia dela e ela lembra, a conta eu não paguei. Aí o que ela faz? Ela pega aquela conta na agenda, corre na lotérica, corre no banco, paga e vem e mostra para a pessoa lá da Eletropaulo para poder ele abortar aquele corte. Ou seja, ela se movimentou só na pressão, ela só se movimentou naquela tensão. Ela até tinha condição financeira para fazer naturalmente o pagamento da conta, mas aquela história do dia a dia, organização, uma série de coisas. Então, é essa questão que eu quero abordar com você para que a sua vida seja mais leve, uma vida mais plena, uma vida mais fácil de ser vivida. Ou seja, organiza, observa você, seja honesto com você se você é movido pela dor ou pelo amor. Muitas vezes, num relacionamento, deixa chegar uma relação num ponto tão baixo, tão ruim, né? Que aí, quando vê que está quase perdendo a pessoa amada, começa a mudar as atitudes para poder tentar recuperar aquele relacionamento. Por quê? Porque deixou chegar num limite onde a dor te movimentou porque iria haver uma separação. E às vezes até acontece, não dá tempo de consertar. Então, isso é importante você entender que esses movimentos é preciso a gente, nós, você, eu, gerenciar, observar. Ninguém pode fazer isso por nós. É a nossa intimidade, é a nossa relação. Manda um comando para o universo de que você coordena a sua vida, de que você não é movido pela dor, de que você é movido pelo amor. Deixa o universo perceber que você, espiritualmente, você trabalha com uma inteligência. Energeticamente, você trabalha com uma inteligência. Isso a gente vê falar a todo instante. Inteligência espiritual, inteligência emocional e outros termos que usam hoje na medicina holística, né? Ou nessas medicinas alternativas. Então, assim, são pequenas atitudes que vão alterando o seu dia a dia. E outra, atitudes simples. Não requer equações, elaborações, né? Não requer nada assim mais aprofundado. São pequenos detalhes que vai dando diferença para você viver melhor. Então, o que eu quero que você faça nesse momento, usando a nossa troca aqui, o nosso aprendizado? Coloca aqui embaixo desse vídeo, como você faz no seu dia a dia. Se você é, honestamente, movido pela dor ou pelo amor. Coloca aqui, para até você se ver, né? Como se fosse um reflexo seu, o que você precisa alterar na sua vida. E a gente vai nesse processo de trocar essa energia e crescendo junto, tá bom? Bom, eu quero te fazer um convite bem especial agora, sobre um trabalho que eu estou realizando, que eu estou preparando com muito carinho. E eu vou passar isso para você, eu vou compartilhar isso com você de uma forma muito intensa. É sobre um treinamento gratuito, online, que eu estou preparando. O segundo treinamento, Práticas Xamânicas. Esse treinamento, ele vai ser maravilhoso. Eu vou dar várias dicas, vários exercícios, coisas bem bacanas, bem pontuais, para você aplicar na sua vida no dia a dia. Porque são exercícios realmente para a pessoa viver ela, viver essa energia, né? Trocar, melhorar, crescer. E esses ensinamentos, eles podem ser participados, podem ser compartilhados com todos os corações. Então, se você é uma pessoa leiga no assunto, você fala, poxa, Vitor, eu não entendo muito do assunto. Fica tranquilo, você pode participar. Esse treinamento não tem um público específico, ele é aberto a todos os corações que queiram crescer, que queiram evoluir, que queiram modificar para melhor sua prosperidade, sua relação emocional, sua vida como um todo, tá? Sua saúde. Então, essa energia é para todos, tá? Eu quero dar o meu melhor nesse treinamento. Eu quero te oferecer o meu melhor. Você que me acompanha há muito tempo no meu canal do YouTube, hoje eu tenho lá mais 80 vídeos para você crescer, para você estudar. Então, é importante, você está assistindo esse vídeo agora? Vai lá, assiste outros. Cresce, evolui, aprende mais, sabe? Vai crescendo junto com essa energia dentro do teu ser e sendo uma pessoa melhor e com muito mais resultados. Porque esses ensinamentos ancestrais, eles estão aí presentes na nossa vida para ajudar o ser humano a ser melhor. E é isso que eu falo sempre, eu quero ajudar você a se ajudar. Então, procura estudar, crescer e sentir essas energias, tá? E aqui, em algum lugar desse vídeo, vai estar aqui um link para você se inscrever nesse treinamento Práticas Xamânicas, o segundo treinamento Práticas Xamânicas. Além do treinamento, lá tem um e-book maravilhoso para você baixar o e-book e lá tem vários ensinamentos dentro desse e-book. Tem aqui também o link para você se inscrever nesse meu canal do YouTube, para você compartilhar com outras pessoas. Ou seja, muita gente reclama da vida, muita gente está buscando caminhos. Eu estou te oferecendo vários caminhos bonitos para você realmente ser um ser cada vez melhor e com muito mais resultados na sua vida, tá bom? Então, é isso que eu tenho para te dizer hoje. Compartilha aqui o seu depoimento embaixo desse vídeo. Vamos fazer junto uma interação bonita. Isso não é só um vídeo para ficar no YouTube, é um vídeo para entrar na sua vida e para você fazer parte da minha história nessa energia fantástica desses grandes nativos, essa grande força da Mãe Natureza, do Pai Céu. Por isso, eu estou aqui para trazer essa força, essa energia para você. Deixo você agora com um grande abraço de luz, tá? Muita força, muita saúde, muita prosperidade. Arro!